Olá, tudo bem? O clima é tenso para valer nas altas instâncias do poder em Brasília, principalmente no Congresso Nacional. Ontem foi uma romaria ao gabinete do presidente do Senado, Renan Calheiros. Um entra e sai só. Pois bem, os investigados citados e encrencados na Lava Jato passaram todo o dia de ontem e permanecem hoje, com frio na espinha, resultado do medo de serem os próximos da lista e mais do que isso. Na Bolsa de Apostas, a turma com foro privilegiado do Petrolão se pergunta quem será o primeiro a ser preso? Quem será o primeiro político do Petrolão a ser trancafiado na cadeia? Agora a operação subiu de nível justamente porque colocou os políticos no foco das investigações e cá entre no agente o ministro Teori Zavascki, que tem um comportamento, digamos assim, ponderado. Jamais assinaria um mandado de busca e apreensão para ser cumprido na casa de um senador, de um deputado, de um ex-ministro, sem estar municiado até os dentes com muito mais do que indícios. E na lista de alvos do dia estão o senador e ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, também o senador de Pernambuco, Fernando Bezerra, Ciro Nogueira, presidente nacional do PP. É preciso mais do que coragem para fazer busca e apreensão nas casas e escritórios dessa gente que não é de se matar com a unha. Sim, eles estão encrencados. Ontem a defesa de Collor fez aquele discursinho esperado de repúdio à operação, uma medida invasiva e arbitrária. Bom, aquele blá 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 todo. Tem uma nota dele inclusive no Facebook. Estranho seria Collor e a defesa do senador apoiarem a busca e apreensão. Enquanto isso, os políticos da base fazem mais pressão em cima do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Afinal, como assim Cardoso não põe um freio nessa polícia federal que mete o bedelho em tudo? Até a presidente da República, Dilma Rousseff, nos bastidores, reclama desta incômoda independência. Cardoso prepara o discurso para enfrentar os deputados da CPI da Petrobras. Ô, semaninha agitada, hein? E para completar esse cenário todo, vem aí a eleição do chefe do Ministério Público. A lista tríplice para o comando do MP será apresentada nos próximos dias. E Rodrigo Janot, que está no páreo, é persona não grata dos políticos investigados na Lava Jato. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e do Senado, Rina Calheiros, trabalham nos bastidores para que ele, Janot, não seja reconduzido. Agora, só por curiosidade, você aí já imaginou como o Collor estará nervosinho nessa batina, subindo nas tamancas e rodando a baiana com Janot? Vai ser muito, mas muito interessante. E para quem espera mais emoções, fique tranquilo, vem aí mais buscas e apreensões na Lava Jato. E se nada mudar, se as pressões não funcionarem, chegarão. As primeiras prisões. Aqui em TV, já TV de veja.com, a gente tem lá do seu. E não se esqueça, a programação não para. Já, já a gente se vê por aqui. E aí E aí E aí E aí